proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação. E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. BMC News. Informação que gera valor. Uma ótima tarde a você que está nos assistindo neste momento. O BMC Stock está chegando aqui na programação da BMC News. Eu sou o Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar na próxima hora de programa falando, claro, sobre o mercado financeiro brasileiro e mercados internacionais. Hoje parecia um dia comum para a nossa Bolsa de Valores, mais um dia em queda. Os futuros brasileiros abriram em queda, mas parece que algo mudou desde então. Nós tínhamos os futuros norte-americanos apontando para uma abertura em queda. O que de fato aconteceu? A Bolsa Norte-Americana, pelo menos os três principais índices, acordaram o dia no negativo. Na Ásia nós tivemos um desconto generalizado e na Europa nós também tivemos descontos espalhados pelos principais índices. No entanto, nós tivemos uma notícia super interessante da Petrobras, um reajuste do preço negociado às distribuidoras dos seus principais produtos da gasolina e do diesel. Um reajuste de 16% para a gasolina e de 26% para o diesel. Essa notícia caiu como uma luva para um mercado que buscava por boas notícias, pelo otimismo para voltar a subir. No entanto, o tempo foi passando, o passado foi pesando e aqui nós temos o Ibovespa ainda em negativo. Virou o sinal, vira, vira, virou. 116.543 pontos. Então a Petrobras foi aos poucos perdendo força compradora. Nós tínhamos Petri 3 em 4,5%, 4,2% e agora o ativo de Petri 4, 2,77%. Petri 3 logo em seguida com 2%. Então para quem ganhava 4, agora ganha metade do que estava ganhando. Tem bastante participação no Ibovespa. E claro, o Ibovespa estava só esperando a Petri dar uma acalmada para virar para o negativo. Agora, 0,23% de queda, continuamos o ritmo de descontos para o nosso principal índice acionário. No mês, somada essa queda de hoje, nós já temos um resultado negativo de 4,43%. Então 4,43%, resultado negativo no mês de agosto. Até agora, nós não tivemos nenhum fechamento positivo neste mês. Será que vai ser hoje? Será que o Ibovespa vai virar novamente um sinal, vai capotar este vermelhinho, vai virar verdinho, vai contestar o apresentador no nosso pré-mercado? A gente já dava indicativos de que seria um dia pesado para o Ibov. Ontem perdemos mais de 1%, aqui quase 1%, perdão, de valor no Ibovespa. Tivemos um pregão bem negativo no dia de ontem. E hoje continuaríamos os descontos, principalmente por conta de forças internacionais. Nós temos a China dando péssimos indicativos da sua saúde financeira, principalmente quando a gente olha para índices de atividade. Na noite de ontem tivemos acesso aos índices de vendas do varejo e de produção industrial. Ambos em desaceleração, não estão em, claro, decréscimo, não estão perdendo ritmo, não estão em valores negativos ainda este acumulado de 12 meses. No entanto, eles estão crescendo menos do que se gostaria, menos do que o mercado projetava. O crescimento projetado para vendas do varejo era acima de 4% e nós viemos em 2,5%. Então, sim, é um ritmo que não é benéfico aqui aos mercados globais, principalmente mercados como o nosso, que dependem bastante da exportação de commodities. Vale e Petrobras têm na China um dos seus principais compradores. Em especial, a Vale, que mais de 60% da receita da companhia vem do mercado chinês. Então, sim, faz bastante peso. Tudo indicava para o Ibovespa negativo. A gente abriu negociações no positivo e agora viramos o sinal 116.543 pontos. Vamos dar uma olhada no volume negociado para o Ibovespa. 11 bilhões e 130 milhões de reais. Então, o volume, no comparativo com os últimos dias, bem interessante. O que não atrai os olhos dos investidores é a retirada de capital estrangeiro. Os investidores de fora do Brasil já retiraram quase 8 bilhões de reais aqui no nosso mercado brasileiro. Então, mais de 7 bilhões já saíram de investimento estrangeiro. O que estava só entrando neste começo de ano, nós tínhamos um saldo positivo ao final do mês passado de cerca de 20 bilhões de reais. Agora, 7 bilhões já foram embora em pouco mais de 14 dias. Aqui, 15 dias exatamente, metade do mês. Então, na metade do mês, nós já tiramos. Os gringos já tiraram. Os investidores estrangeiros já tiraram mais de 7 bilhões de reais na nossa Bolsa de Valores. O que, claro, beneficia este movimento negativo. corrobora com essa queda na nossa Bolsa para o dólar futuro, contratos negociados para dólar comercial futuro. Nós temos o dólar encostando novamente nos 5 reais. Nós já visitamos este patamar algumas vezes no dia de hoje. Sempre visitamos e caímos. Visitamos e caímos e caímos. Foi um movimento constante desde a abertura do mercado futuro lá às 9 horas da manhã. 0,44% de alta. Nós temos um dólar negociado a 5,002. Então, contação integral do contrato de dólar comercial futuro. No mês, nós já temos um movimento bem positivo para a moeda norte-americana. 5,13% de alta para o dólar, pelo menos olhando aqui, dos contratos de dólar comercial futuro. Do Alphut na tela, tá bom? Vamos dar uma olhada na cotação das moedas no mercado internacional para ver se esse movimento é espalhado ou se é um movimento exclusivo do nosso real brasileiro. A gente pode trazer aqui o nosso ranking de moedas e separar esta cesta aqui pelo mês. Então, praticamente todas as moedas, todas as moedas fiduciárias, pelo menos essas 22 que nós monitoramos por aqui, estão em patamar negativo, em exceção ao real saudita, que neste momento está em estabilidade no agregado do mês. Chamo a atenção para o real brasileiro. 5,24% de decréscimo. O rubro russo caindo 6,48% e quem cai mais, claro, o campeão de todas as tardes, o peso argentino. O euro está em queda, 0,70%, mas claro, não tão expressiva quanto a do nosso real brasileiro. Quem se aproxima das maiores moedas do mundo é o yen japonês, com 2,16% de queda. Sem te esticar apenas para o dia de hoje. No entanto, se o telão me ajudar, claro, senão a gente usa a ferramenta asteca chamada mouse, nós podemos ver que a moeda japonesa fechou em estabilidade. Então, o mercado meio dividido. O rubro russo se recupera um tanto depois da tomada de decisão de aumento de 350 pontos base na sua política monetária. Nós fomos de 8,5% para 12% em apenas um dia. Foi um aumento aqui bem expressivo no juro russo. Então, o rubro russo 0,52% de alta no dia de hoje. Nós temos o yen japonês, que foi um dos únicos destaques positivos do mercado asiático. A economia japonesa reportou o crescimento do PIB, que veio acima do esperado. Então, este é o cenário que roda a nossa bolsa de valores. Pressões negativas exteriores vindo de todos os lados. Falando sobre ativos, nós temos aqui alguns destaques bem interessantes. Nesses últimos dias, ficou fácil ver ativos aqui perdendo mais de 10%, 8%, 10%, 12%. Então, o caso de hoje aqui, quem toma essa colocação é a Gol, 14,21%. Tivemos rebaixamento do CIT de compra para neutro. E, claro, nós tivemos aí, inclusive, um corte no preço-alvo estipulado pelo CIT. Inclusive, claro, a Gol anunciando bônus de sub-inscrição a mercado. Então, todos esses fatores corroboraram para o investidor ficar um pouco mais ressabiado com a companhia. Já não ganha tanto valor quanto ganhava alguns meses atrás. Se eu não me engano, eu vi pela manhã. Nós tínhamos um pouco mais de 10%. Aqui, 9,54% de alta no ano. Quem sabe a Gol ainda não vira para o negativo e devolve toda essa recuperação que nós vimos nos últimos meses. É o destaque negativo do dia, principal destaque aqui em oscilação de ativo, perde 13,78%. Via vem logo em seguida 9,30% de queda para o ativo. 9,30% em Magazine Luiza com 5,99%. Magazine Luiza apresentou seus resultados, aumentou o seu prejuízo, prejuízo líquido e não o líquido ajustado, em mais de 120%, manteve o número de receita, ou seja, a sua receita ficou estável e perdeu margem. Tanto a margem líquida quanto a margem EBITDA. Então, as margens encolheram, o prejuízo aumentou e a receita ficou estável. Notícias ruins aqui para Magazine Luiza, 5,63%. A gente vai dar uma olhada daqui a pouco no ativo com a ajuda, claro, do técnico que estará daqui a pouco no nosso programa. Pets, 4,13% de queda, Elet 6, depois da surpresa com a saída do presidente da companhia. Nós tivemos, inclusive, um evento cancelado, o Eletrobras Day foi cancelado por conta dessa saída repentina. O presidente, ex-presidente agora, alegou problemas pessoais, assuntos pessoais e renunciou ao cargo. Então, Elet 3, Elet 6 e Elet 3 estão recuando no dia de hoje, desde o começo das negociações, desde a abertura do mercado. 3,66% para Elet 6 e Elet 3, 3,60%. Do lado positivo, nós temos BRF, 6,50%. Vibra Energia, que são ativos que divulgaram seus balanços operacionais. Marfrig e JBS são outras companhias do segmento aqui de frigoríficos que também apresentaram balanços trimestrais. Vibra Energia apresentou balanço, apresentou resultados, 5,63%. Petri 4 reajustou o preço dos combustíveis em 16% para a gasolina e 26% para o diesel. É um dos principais destaques positivos desde o começo do dia. No entanto, agora um pouco mais fraca, 2,81%. São Martinho, normalmente o etanol fica mais competitivo em cenários com a gasolina e com o diesel mais caros, mais especial a gasolina. Então, São Martinho, teoricamente, aproveita este movimento com uma alta bem expressiva, 16% no preço da gasolina de um dia para o outro. Pode ser beneficiada, as suas operações, as operações de sucroalcooleiros em geral, podem ser beneficiadas com esse movimento de alta do petróleo, reajuste dos combustíveis e, claro, uma pressão um pouco maior sobre o poder de compra dos brasileiros do consumidor. MRV, Minerva, nós temos diversos outros ativos aqui em patamar positivo, mas como vocês podem ver, o número aqui é muito maior do lado negativo do que do lado positivo. Alguns ativos seguram um pouquinho este Bovespa para não cair um pouco mais. Em volume negociado, nós temos Petri 4 na primeira colocação, 2,81%. É o ativo mais negociado no dia de hoje em patamar positivo, já chegou a bater R$35,00. Então, super interessante a gente ficar de olho neste ativo, até esticar um pouco mais esse dado aqui da Petri 4 para a gente ter uma noção de quanto que o ativo negociou no dia de hoje. Uma máxima de R$32,15, perdão. Então, quem bateu R$35,00 foi a Petri 3, máxima de R$35,32. Então, corrigida essa informação, Petri 4 chegou a R$32,00, Petri 3 a R$35,00. Neste momento, Petri 3 em R$34,33. Outros ativos bem negociados são Natura, que apresentou resultados e localiza que também demonstrou ao mercado os seus balanços operacionais. Olhando para o nosso mercado internacional, como eu mencionava, tivemos um dia bem negativo para as bolsas. Lá fora, nós temos DAX na Alemanha com 0,86% de queda, FUTs no Reino Unido 1,57% de queda. Essas negociações já foram encerradas. CAC 40 na França tem 1,1% de queda e índice Eurostox 0,99 para os Estados Unidos. Cotação em tempo real, já que as bolsas continuam operando por lá. Temos Dow Jones 0,89% de queda, S&P 500 0,93% de queda e Nasdaq 0,76% de queda. Todos os três principais índices norte-americanos estão em patamar negativo no dia de hoje. Então, esse é o panorama que nós temos montado, claro, para o nosso mercado brasileiro e alguns ativos que apresentaram também os seus balanços operacionais. São destaques como no dia de ontem, como no dia anterior ao dia de ontem, na sexta-feira. Essa temporada vem movimentando bastante os ativos aqui no nosso mercado brasileiro. E falando sobre ativos específicos, nós tivemos a JBS, que apresentou seus resultados na noite de ontem. A companhia dobrou o seu EBITDA ajustado na comparação com o primeiro trimestre e espera lucros nos próximos trimestres. No segundo trimestre, a empresa ainda apresentou um prejuízo líquido de R$ 263 milhões ante um lucro líquido de quase R$ 4 bilhões um ano antes. A companhia também conseguiu reduzir o prejuízo que havia sido maior no primeiro trimestre. Há um ano, o consumo global ainda era influenciado pelos reflexos da pandemia que levava consumidores a gastarem mais com produtos e alimentos utilizados dentro de casa do que com refeições na rua, em serviços ou viagens. Apesar deste cenário, a companhia espera para os próximos trimestres alcançar EBITDA que dará geração de caixa no terceiro trimestre e no quarto trimestre, disse o diretor financeiro e de RI, Guilherme Cavalcante. Ele disse ainda que o mesmo racional vale para os resultados financeiros. A companhia espera ter lucro no terceiro trimestre e também no quarto trimestre. Então, perspectivas talvez positivas. Daqui a pouco a gente descobre como que está montado este cenário para a JBS. Teremos analista de frigoríficos por aqui. E falando em frigoríficos, também tivemos acesso aos resultados de BRF, que divulgou um prejuízo de R$ 1,3 bilhão e R$ 340 milhões no segundo trimestre de 2023. O EBITDA ajustado atingiu R$ 1 bilhão, superando a expectativa dos analistas, que era de R$ 917 milhões. A receita líquida sofreu uma retração de 7,4% em relação ao trimestre anterior, devido ao impacto cambial, hiperinflação na Turquia e a variação cambial da dívida. Também tivemos o resultado de Marfrig. Para completar esses três maiores frigoríficos do país, a Marfrig também registrou um prejuízo líquido de R$ 784 milhões, em contraste com o lucro de R$ 4,2 bilhões no período do ano anterior. O EBITDA apresentou uma queda de 42,3%, atingindo R$ 2,3 bilhões. A receita líquida consolidada da companhia atingiu 5,7%. A empresa destacou que a sua operação nos Estados Unidos influenciou de forma negativa os seus resultados neste trimestre. Então, temos diversos resultados do setor de frigoríficos. A Minerva não foi uma delas, a Minerva divulgou um pouco antes. Então, a gente coloca aí os quatro frigoríficos, quatro maiores empresas do setor de proteína animal aqui no nosso mercado brasileiro. Três delas divulgaram na noite anterior e as três apresentaram prejuízos para este segundo trimestre do ano de 2023. E eu quero, claro, chamar você que nos assiste neste momento para interagir com a equipe da BNC News. Nós temos diversos canais que são disponibilizados para os investidores que nos acompanham para entrarem em contato não apenas com os apresentadores, mas também com os nossos comentaristas. Então, fiquem à vontade, claro, para explorar estes canais de distribuição de conteúdo. Eu destaco, claro, o Telegram e a nossa comunidade no WhatsApp. Para você que quer informações em tempo real sobre resultados operacionais, sobre falas de grandes nomes aqui na nossa economia brasileira, grandes autoridades, nomes importantes para você ficar de olho, claro, para equalizar os seus investimentos, como é o caso do presidente do Dom Central, como é o caso do presidente da República, como é o caso do ministro da Fazenda. Tudo tem no nosso canal do Telegram em tempo real e uma equipe dedicada a fazer essas atualizações. Então, sobre o aplicativo de mensagens, digitar BMC News. Então, e claro, trazer essa dinâmica aí de conversa, não só com os apresentadores, mas também com os comentaristas e com os outros investidores que nos acompanham. Bastante gente ligada sempre aqui na BMC News e pode, claro, lhe ajudar a tomar uma decisão, lhe ajudar a montar uma estratégia de investimentos. A gente incentiva esse contato entre os investidores para que, claro, possam trocar algumas figurinhas e melhorar o ambiente de investimentos aqui para o Brasil. Olhando para o nosso mercado brasileiro, eu quero destacar também as ações de Vale. Vale 3, 0,5% de queda. Não é uma queda muito expressiva em comparação ao que está acontecendo no mercado internacional. Nós temos 0,53% de queda neste momento. Só que quando a gente olha para a China, os indicadores foram muito ruins. Mesmo que o minério de ferro tenha subido mais de 1%, a perspectiva narrativa pregada pela China não é muito otimista. E, claro, mais da metade aqui da receita da companhia vem diretamente do mercado chinês. Pode não parecer uma alta muito expressiva, mas o ativo já encostou aqui nos R$61. Então, se a gente pegar a Vale e der uma esticadinha aqui no gráfico da companhia, a gente pode ver que esta é a mínima aqui desde 2022, desde o finalzinho do ano ali, entre outubro e novembro, nós não vimos esse patamar de R$61 para a empresa. Ela batia nos R$64, R$63 e voltava. Agora passou reto, passou de vez e encostou aqui nos R$61. E, novamente, um pregão negativo para a Vale. Então, desde aqueles R$96 nós não vemos muito ânimo para quem investe na mineradora, para quem investe nessa que é uma das principais companhias do mercado brasileiro. E eu queria trazer aqui a nossa tela também para discutir um pouco sobre o que está acontecendo no nosso mercado financeiro brasileiro, alguns nomes e, claro, eu vou fazer isso depois do nosso intervalo comercial. A gente vai para um rápido intervalo, a gente vai dar uma breve paradinha aqui na nossa apresentação. E, claro, depois do intervalo, um intervalo bem rapidinho, a gente volta com os comentaristas de hoje, com os nossos participantes e, claro, trazendo essa visão um pouco mais apurada ao seu mercado financeiro brasileiro. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Nos primeiros meses de 2023, mais de 1.200 trabalhadores foram resgatados de condições degradantes de trabalho. Isso tem nome. Trabalho análogo à escravidão. O resgate só foi possível porque, de um lado, o governo federal intensificou a fiscalização e, do outro, houve um aumento das denúncias. Vamos juntos lutar por um trabalho digno e decente. Denuncie sempre que suspeitar. Diz que sem. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Conheça a Brasil Paralelo. O único streaming que oferece uma experiência completa. Que começa antes de cada filme, com a sinopse em vídeo. E continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu o Brasil, a última cruzada. A série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça a sua assinatura. BMC News. Informação que gera valor. Maravilha. Já que eu falei um pouco sobre os resultados do setor de frigoríficos e proteína animal aqui no Brasil, eu gostaria de convidar aqui a nossa tela Leonardo Alencar, Head de Agroalimentos e Bebidas da XP. Muito obrigado pela participação. É sempre um prazer receber aí grandes nomes do mercado na nossa programação. E agradeço imensamente por dedicar parte do seu tempinho aí nesta terça-feira agitadíssima para conversar conosco. Fala, Gabriel. Eu que agradeço o convite e bem agitado, né? Finalzinho de earnings, muita coisa para digerir ainda dos resultados. Maravilha. E eu já quero começar fazendo uma pergunta mais generalista, não focando especialmente em algum setor, alguma empresa específica, mas falando sobre o setor de proteína animal. Nós tivemos resultados que eles vieram ruins, como eu mencionava há pouco, três companhias divulgaram ontem, as três dando prejuízo, mas eles foram melhores mais do que o esperado. Nossa avaliação ainda tem que ficar com três sinais de alerta ligados aqui para o investidor que está buscando oportunidades nesse segmento. Leonardo. Olha, Gabriel, até juntando até a Minerva que divulgou na semana anterior, eu acho que cada empresa está num momento diferente. O segundo trimestre era esperado que fosse ruim, ou fraco, vamos dizer, para a JBS. Então, ela veio com um resultado bem menor do que do ano passado, que foi um momento que estava com uma dinâmica dos Estados Unidos muito mais favorável. A Marfrig também tem essa piora ano contra ano por conta da dinâmica dos Estados Unidos. PRF, você tem uma dinâmica que eu acho que é um pouco diferente das outras, você está começando a entrar em uma conjuntura mais favorável, mas ainda pressionada por uma oferta de frego maior do que o esperado, esse risco de gripe aviária também, além de questões financeiras da própria empresa. O que aparentemente parecia ter o cenário de curto prazo mais claro e mais otimista era a Minerva. Então, Minerva entregou um resultado bem forte, as outras a gente esperava que tivesse trimestres mais fracos. Claro que isso pensando na comparação com o ano anterior, até numa comparação sequencial. Sequencial, todas melhoraram, acho que esse é um ponto positivo. Nessa comparação ano contra ano, teve uma pior ainda, mas acho que aí o valeu destaque no sentido de versus expectativa, o BRF veio muito melhor do que a expectativa, então foi uma surpresa positiva. Marfrig também entregou um resultado melhor do que o esperado. o BRTBS foi em linha, o BRTBS entregou números muito próximos do que o mercado já estava esperando e a Minerva, que divulgou o resultado um pouquinho antes, também veio um pouco melhor do que o esperado. Então, no geral, apesar de um trimestre que foi ruim para três dessas quatro, desses quatro frigoríficos, versus as expectativas de mercado, três delas entregaram resultados melhores do que o esperado. Então, acho que o mercado estava mais pessimista do que realmente o setor estava considerando. Maravilha, a gente vê esse resultado também aqui nas negociações do dia de hoje, BRF 6,29% de alta, se mencionava, surpreendeu positivamente o mercado, uma das melhores surpresas em termos comparativos com o que o mercado estava esperando. JBS 0,98 chegou a abrir em queda, recuperou o patamar de neutralidade, agora opera em alta, JBS 0,98% de alta. Minerva 1,199 e Marfrig na contramão 0,26% de queda, mas não cai tanto. Se a gente esticar essa visão aqui para o mês, a gente pode ver que os quatro, as quatro principais aqui estão em alta ainda. Então, BRF 7,27, JBS 4,26, Minerva 5,93 e Marfrig 3,91%. Falando sobre os resultados de JBS, nós tivemos a companhia indicando que já nos próximos trimestres nós podemos ter este resultado voltando para o positivo, pelo menos o resultado financeiro. A companhia pode voltar a dar lucro e voltar principalmente a gerar caixa. A gente consegue espalhar essa perspectiva melhor para outras companhias? O segundo semestre realmente vai ser bem mais forte que o primeiro semestre como um todo. Como você enxerga esses distintos momentos que cada uma vive e essa perspectiva de melhora para o futuro? Ótimo. Eu acho até, na verdade, o seguinte, quando a gente olha para o segundo semestre versus o primeiro semestre, BRF deve vir melhor, Minerva deve ser melhor, e o JBS também vai ser melhor, tá? E diria que 2024 a mesma toada, né? 2024 melhor que 2023 também, JBS, BRF e Minerva. A gente não coloca só a Marfriga nessa conta, porque quando a gente olha a operação de carne bovina nos Estados Unidos, já era esperado que tivesse uma virada do ciclo pecuário, que tivesse uma restrição de oferta de gado para abate com uma consequente alta no preço do gado, margens piores para a operação nos Estados Unidos, e isso já está acontecendo, tá? Então, está sendo uma margem que foi excepcional em 2020 e 2021, uma margem ainda boa historicamente em 2022, uma margem que está talvez abaixo do histórico em 2023. Então, quando a gente olha para essa dinâmica, dado que a JBS tem operação em todos os segmentos, em quase todas as regiões também, ela tem muitas, a gente brinca, tem muitas moving parts, né? Então, pensando no segundo trimestre, todas as operações da JBS melhoraram, exceto a parte de suíno nos Estados Unidos, muito por conta da dinâmica de oferta e demanda, muita oferta ainda, está com processo de correção, mas ainda pressionando as margens. Segundo semestre, todas as operações melhoram, tá? Então, a expectativa para suíno melhorar, frango melhorar, bovinos aqui no Brasil melhorar, seara também, que seria frango e suíno aqui no Brasil melhorar, e Austrália também seguir melhorando. Então, apenas a operação de carne e bovina nos Estados Unidos teria um segundo semestre pior do que o primeiro semestre, e a mesma dinâmica em 2024, né? Então, como são muitas operações diferentes, se a gente fosse aprofundar em cada uma, tem diversos motivos para ficar otimista com o Brasil, tá? É um ciclo muito favorável do lado de gado, então, mais oferta, preços mais baixos, melhorando a margem do frigorífico, um favorável também muito pela perspectiva de grãos, milho e soja mais baixos, isso ajuda bastante margem de frango e suíno aqui no Brasil, uma perspectiva de melhora da demanda também. A Austrália tem surpreendido uma dinâmica de ciclo, né? Tem há muito tempo que a Austrália vem correndo atrás e retendo animais para poder aumentar a produção, isso começa a ter um efeito positivo também para a JBS, lembrando que a JBS tem bovinos, suínos e pescados na Austrália, né? E pescados é interessante que eles não abrem a operação ainda, separam essas operações da Austrália, né? A Austrália é apresentada como uma única região, mas pescado tem uma margem que às vezes passa dos 20%, então é muito melhor que as outras operações, né? Versus a média da JBS, então tem sido uma surpresa positiva também a Austrália. Estados Unidos é onde está um pouco mais difícil de animar, queda nos grãos também deve acontecer em algum momento nos Estados Unidos, está muito mais forte aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, mas também favoreceria frango e suíno e também bovino nos Estados Unidos, mas aí a questão do ciclo continua sendo um grande desafio, a expectativa de que tenha queda nos abates de bovinos para o segundo semestre desse ano, para 2024. Então, dinâmica de margens, 24 para o setor de carne bovina, ainda muito desafiadora, né? Nessa linha, JBS ganha uma vantagem por ser muito diversificada, tanto geograficamente quanto de proteínas, então, enquanto algumas operações melhoram e outras estão piorando, ela tende a ter uma melhora sequencial, ainda que não tão rápido, por conta dessa questão da carne bovina nos Estados Unidos, que ainda tem espaço para piorar um pouco mais no curto prazo e para 2024 também. Maravilha, pergunta que me fazem, eu sempre gosto de replicar os especialistas, nós temos alguns dados não muito interessantes de China, vindo aqui à tona, sendo apresentados, o quanto China impacta o portfólio dessas companhias, a gente tem algumas que são bem localizadas aqui na América Latina, outras que têm a operação muito forte, como você mencionava, da Armagfreig nos Estados Unidos, tem um potencial impacto deste crescimento, talvez menor do que o esperado da China, para o mercado de proteínas como um todo, o quanto deve ser uma preocupação ou não na rotina do investidor que está, claro, posicionado nesse segmento de proteína e de frigoríficos? Esse é um ponto recorrente de discussão, a leitura de curtíssimo prazo é uma China que está retomando a demanda de maneira mais lenta do que o esperado, então, pós-Covid zero, o próprio ano novo chinês não teve a dinamismo que a gente estava esperando, a demanda, quando teve a paralisação de exportação do Brasil por conta daquela vaca louca atípica, ela voltou mais lenta do que o previsto, mas você tem um sazonal que normalmente você tem um segundo semestre muito melhor que o primeiro semestre, você tem os embarques aumentando até mais ou menos outubro, novembro, por conta do tempo para chegar na China e ser absorvido antes do ano novo chinês, a expectativa é que esse sazonal aconteça, que a demanda da China continue, pelo menos até o final do ano, mas, talvez sem tanto apetite, a gente viu que o preço da carne caiu nos últimos meses, voltou a subir somente em julho, o Brasil tirou um pouco de volume, tirou um pouco de pressão, e isso acabou ajudando os preços a subirem na China, mas fica na dúvida realmente qual é o apetite da China, isso pensando no curtíssimo prazo, então o preço do suíno na China acho que é o melhor termômetro que a gente tem para esse mercado, eles são muito mais consumidores de carne suína do que das outras proteínas, então quando a gente observa o preço da carne suína começando a subir na China de maneira consistente, subiu por algumas semanas seguidas, ainda está no patamar muito baixo, mas já saiu desse patamar bem mais baixo, é uma sinalização de que a demanda está absorvendo, preço mais alto, está demandando um pouco mais que a oferta não está atendendo à demanda, então isso traz uma leitura estrutural mais interessante, então o curtíssimo prazo ainda é desafiador, talvez uma retomada de China mais lenta do que a gente gostaria, o médio prazo, começando essa sinalização de melhora do preço do suíno, pode ser então os sinais de melhora, um sinal de um pouco de otimismo que a gente pode ter para o segundo semestre, sobretudo se continuar esse movimento de alta de suínos na China, agora pensando no longo prazo, você tem um movimento de hábito de consumo, até crescimento populacional, processo de sustentabilização, são diversos drivers de crescimento para consumo que favorecem muito as exportações das Américas. Infelizmente perdemos o contato com o Leonardo, a gente vai tentar retomar essa conexão, principalmente acho que é, a gente já conseguiu tirar algumas das principais dúvidas aqui que foram postas após a divulgação dos resultados dessas principais companhias, Minerva, na semana passada, Marfreg, JBS e BRF apresentaram seus balanços operacionais na noite de ontem. Leonardo, se puder só terminar aí o seu raciocínio, concluir este raciocínio, a gente teve um pequenino problema aqui com a conexão com a internet. Hoje está crítico essa parte de apaga, hoje está apaga, está afetando todo mundo. Só no ponto de vista, China, curtíssimo prazo ainda desafiador, médio prazo, melhora estrutural por conta dessa alta de suínos, começa a animar um pouco mais o mercado, mas longo prazo, China tem muito espaço para poder aumentar o consumo, principalmente de carne bovina, tem um consumo muito baixo e essa expectativa de mudança nesse hábito, ou seja, o chinês, sobretudo os mais jovens, aumentar o consumo de carne bovina traz bastante otimismo para os players brasileiros, sobretudo esses que têm mais esse footprint nas Américas, que são grandes fornecedores da China. Mas acaba sendo que uma leitura positiva apenas... Infelizmente, acho que... Um pouco mais conservador no curtir. Maravilha. Leonardo, eu gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje, agradeço imensamente por ter dedicado parte do seu tempo a conversar conosco, depois da divulgação dos seus resultados. Eu sei que é sempre muito difícil para o analista que acompanha o setor, logo depois da divulgação dos balanços, falar aqui com a imprensa, ter tudo na cabeça, mas muito obrigado mesmo, agradeço imensamente a participação no dia de hoje. Muito obrigado, desculpa pelos problemas de conexão. De forma alguma, se até energia falta no Brasil todo, é um problema de internet que vai deixar a gente sabiada, que vai preocupar na programação. Então, 15 estados ficaram sem energia hoje pela manhã, 16, se a gente contar com o Distrito Federal, então é um problema generalizado, a ANEEL já busca por resolver este problema e não identificou ainda quais são os causadores deste apagão, dessa falta de energia que atingiu em especial a região norte do país, em alguns casos aqui também a região sudeste. Então, a ANEEL continua apurando, ainda não temos informações suficientes para identificar qual foi o problema, o Ministro de Minas e Energia convocou, inclusive, uma reunião agora às 14 horas para tratar deste assunto. Então, a partir desta reunião que acaba de começar, nós devemos ter alguns indicativos, algumas notícias novas sobre o que aconteceu lá de manhã e por que faltou energia para 15 estados e o Distrito Federal de uma vez só ao mesmo tempo. Falando sobre energia, temos do outro lado commodities energéticas, como é que está a situação do petróleo no mercado internacional, no mercado especulativo? Temos uma queda até interessante para o petróleo do branch, 1,87, agora 1,94% de queda para o branch, 84 dólares e 55 centavos de dólar para o petróleo WTI, uma queda ainda mais intensa, 2,21%, 80 dólares e 69 centavos de dólar. Eu falava mais cedo sobre a defasagem da gasolina, dos combustíveis relacionados da Petrobras com o mercado internacional, com a política de paridade internacional que anteriormente era adotada pela empresa, nós tínhamos para a gasolina uma defasagem ontem de 27% e para o diesel 28%, chegava ali a R$1,18 para o diesel e R$0,90 para a gasolina. Hoje, pela manhã, nós tivemos o anúncio da Petrobras, inclusive poucos minutos antes do mercado futuro abrir, isso teve efeito direto aqui nas negociações do WinFut, do Índice Futuro Brasileiro, nós tivemos a redução da gasolina em 16% e a do diesel em 26%, agora segundo dados atualizados da própria Abcon do dia de hoje, defasagem da gasolina ainda em 14%, mesmo com estes cortes, R$0,45 em disparidade com o mercado internacional e para o diesel 10% de defasagem, o diesel foi aumentado em maior proporção do que foi a gasolina, 10% de defasagem ainda, R$0,40 em disparidade com o preço negociado no mercado internacional. para falar um pouco sobre esse reajuste, se estava dentro ou não das métricas do mercado, quais os efeitos sobre a política da companhia, sobre, claro, a relação da companhia com o governo, parece que esse anúncio, esse reajuste não animou muito alguns entes do governo, do governo federal, principalmente, eu gostaria de convidar aqui a nossa tela Matheus Raag, analista de investimentos da Guide. Matheus, uma surpresa pela manhã, a gente já esperava, o mercado já estava projetando um reajuste ainda nesta semana, mas aconteceu no comecinho da semana, estava postando alguma coisa lá para o final, quinta, sexta-feira, a gente já começou a semana com esse reajuste da Petrobras, é o reajuste suficiente para acalmar o investidor, é mais o que o investidor estava projetando que aconteceria, ou ainda preocupa, ainda tem sinal de alerta sobre a defasagem dos produtos da Petrobras em relação ao mercado estrangeiro. Muito obrigado pela participação, já deixo essa pergunta para a gente começar o nosso papo. Oi, muito obrigado pelo convite. Então, reduz bastante a preocupação em relação à precificação dos preços de combustíveis, o mercado reagiu de fato positivamente hoje, a gente viu o preço do barro de petróleo estava caindo e a ação está subindo, no dia que o preço do barro de petróleo normalmente a Petrobras cai, no dia que sobe normalmente sobe, então a gente está vendo que isso animou bastante os investidores, é de fato um bom sinal. Maravilha, agora falando um pouco sobre operações da companhia especial, nós tivemos um mal-estar gerado pelo relatório de produção da empresa, um mal-estar gerado pela divulgação de resultados, que em bases comparativas, é até injusto fazer essa comparação com o ano passado, mas em bases comparativas veio abaixo do que foi apresentado pela companhia em anos anteriores, como que o senhor enxerga o impacto direto desse reajuste para a operação da empresa, para a lucratividade da companhia. Preocupava, era justamente essa relação dos custos com o preço ou era realmente uma formalidade do mercado que buscava pela paridade internacional de preços? Matheus. Primeiro, o relatório de produção veio bem ruim, teve uma queda de 1,2% de 1,2% na produção, se esperava um aumento bem sutil na produção que acabou caindo, aquele aumento sutil se esperava por conta de alguns desinvestimentos, eles venderam, tinham alguns campos que eles tinham vendido, então dessa forma se espera uma queda, mas mesmo assim alguns campos que eles tinham tiveram produção um pouco pior, então o retorno de produção demonstrou isso e não foi bem recebido pelos investidores. Agora, no resultado do segundo trimestre teve outros fatos que foram negativos. O principal deles foi o aumento do lifting cost, que é o custo de extração que a Petrobras tem para conseguir extrair o petróleo lá de dentro dos poços. Ademais, pouco se viu, os investimentos continuavam em linha que estava acontecendo, os investimentos não aumentaram ainda, que é o que o mercado está esperando. Na parte de refinarias também, as margens não vieram abaixo do esperado, pensava-se que poderia ser um pouco pior por conta dessa mudança da política de preços de combustíveis da Petrobras, mas não veio ruim. Então, o principal motivo que foi mal recebido pelos investidores no resultado do segundo trimestre foi o lifting cost de fato. Maravilha. Agora, a gente falando sobre a relação do governo com a companhia, a gente teve até essa relação sendo posta à prova nesses primeiros seis meses, a empresa teoricamente resistiu a ofensivas do governo para tentar reajustar o preço, tentar mudar algumas políticas de pagamentos de dividendos. Fato é que a gente acabou mudando, mas não da forma como o mercado projetava, de forma até um pouco mais tranquila do que o mercado esperava. Teve mudança na política de pagamento de dividendos em relação, claro, ao fluxo de caixa livre de 65% para 45%, inclusive incluindo o capex da companhia neste valor a ser descontado do fluxo de caixa livre e nós tivemos também a mudança na paridade de preços internacionais. mesmo com todas essas mudanças nós ainda temos a Petrobras próximo dos R$30 e hoje já visitou aqui alguns patamares bem interessantes com aquela alta de mais de 4% no início das negociações. Nós resticarmos aqui o nosso Ibovespa e selecionarmos a Petrobras nós podemos ver aqui até sumiu das minhas maiores altas, olha só, a Petrobras devolvendo um pouquinho agora neste meio de tarde, mas selecionando pelo volume a gente consegue acessar aqui o ativo de Petri4, chegou a bater os R$32,15. Você vê que o mercado está apostando na companhia e está deixando essas questões um pouco de lado ou tem alguma coisa que a gente não está enxergando aqui para a operação da empresa que possa ser esse grande gerador de valor. A gente sempre fala que é muito descontada, que em relação aos pares é uma companhia que negocia abaixo do valor médio que outras empresas do mesmo segmento em outros países e até aqui no mesmo país negociam. Como você enxerga essa relação do valor que está sendo negociado agora R$32,00 batemos hoje neste momento R$31,50. É um valor alto para a Petrobras mesmo com todas essas mudanças mesmo com todos esses problemas que apareceram neste primeiro semestre. Sim, no longo prazo eu não tenho uma boa visão para a Petrobras mas o motivo que eu acho que o preço das ações da Petrobras se mantém elevado é pela maneira que as pessoas reagem. Se você for ver os principais gestores comentando sobre a Petrobras ou qualquer outro investimento quando a gente tem coisas que acontecem muito lá na frente e ainda são imprevistas o mercado tende a ignorar que esse é o caso da Petrobras porque as notícias negativas são investimentos não rentáveis só que a gente não sabe quais vão ser e quanto vai ser então está muito lá na frente não sabe o quanto que é o mercado não precifica também temos algumas possíveis mudanças no estatuto da Petrobras que podem vir a ocorrer mas não ocorreram é muito incerto então o mercado não tente a reagir o que o mercado sabe hoje é que a Petrobras tem gerado muito caixa tem distribuído muito dividendo e se a gente faz uma projeção com o que a gente sabe deve continuar alto então o preço da Petrobras continua alto comentando sobre o que tu falou sobre as mudanças que a Petrobras tem feito que não tem gerado impacto mas são de fato ruins eu vou comentar um pouco mais quais que foram primeiro essa mudança da política de precificação de combustíveis que ela é mais flexível o mercado não consegue seguir então eles podem basicamente escolher o preço que eles quiserem então isso é ruim porque a gente pode ser pego de surpresa por exemplo vamos só imaginar num cenário bem ruim aqui seis meses de um preço com deságio bem abaixo do preço internacional isso seria muito ruim pela Petrobras e a gente está sujeito a isso outro momento que foi flexibilizado as regras da Petrobras foi com a política de distribuição de dividendos antes o CAPEX que era considerado para se calcular o mínimo a ser distribuído desconsiderava aquisições em participações societárias agora ele considera isso então no caso se a Petrobras fazer a aquisição da Braskem ou da Vibra por exemplo a gente teria quase não teríamos dividendos num trimestre então como a gente está cada vez mais sujeito à subjetividade além disso também foi mudado nessa regra de dividendos o limite de dívida que a Petrobras tem que ter para poder distribuir antes era 65 bilhões de dólares e agora é um valor a ser definido no próximo plano estratégico então a gente está de novo mais sujeito a Petrobras tem mais liberdade agora para poder fazer as políticas que ela quiser isso é ruim só que é muito incerto o que a gente sabe é que se as coisas continuam como elas estão hoje fortes dividendos vão continuar maravilha eu estou abrindo aqui o setor de óleo e gás que você mencionava que não tem uma visão positiva para a Petrobras no futuro já que a gente colocou vários C's várias subjetividades aí nesta tese de mais longo prazo para a companhia 2,68% de alta no dia de hoje para ter 3 logo em seguida mas o que eu gostaria de tirar a dúvida contigo é sobre essas empresas que estão aqui abaixo Petro Rio 3R Enalta Petro Reconca Houve diversas Junior Royals que estão aqui no nosso mercado brasileiro e que se apresentaram como alternativas a investimentos no setor de óleo e gás que não sejam claro a Petrobras como você enxerga o movimento dessas empresas os resultados foram até interessantes para a Petro Rio para a 3R Petróleo não sei se foram tão bons assim quanto o mercado projetava mas são ativos que o mercado está apostando bastante na sua visão são boas alternativas de investimento principalmente olhando para o longo prazo sim de fato eu gosto de todas as empresas as Junior Oils Prio 3R Petro Reconcavo eu tenho preferência para a 3R por causa que hoje ela está bem mais descontada que as outras existe um certo pessimismo por causa que ela não conseguiu demonstrar bons resultados como as outras duas a Prio eu gosto dela por conta da capacidade que ela tem de surpreender o mercado ela está no offshore perto na bacia de campos onde existem diversas possibilidades de aquisição ali então a gente pode ser muito mais facilmente surpreendido por uma aquisição então isso é muito bom por outro lado ela não está tão descontada como a 3R e a Petro Reconcavo eu diria que ela é mais reloginho ela tem 59 campos produz uma boa parte de gás e extrair gás dos poços é muito mais fácil que petróleo ela existe desde os anos acho que é 2000 e então assim tem um grande histórico de bons resultados então é mais reloginho assim acredito que a Petro Reconcavo brevemente vai começar a se transformar em uma empresa que paga ótimos dividendos maravilha agora uma última mensagem aqui uma mensagem final o quanto que a China apresentando dados ruins pode impactar o mercado de petróleo aqui o mercado internacional porque a gente vê alguns dados até que ruins no entanto a gente precisa de um mercado mais aquecido para que o petróleo ele suba de patamar para que o petróleo ele seja negociado acima no mercado internacional foi inclusive alguns dos motivos que basearam a tomada de decisão em alguns relatórios da OPEP sobre demanda e defasagem da oferta em relação a demanda de combustíveis dizendo que o mundo cresceria mais do que o esperado no começo do ano isso faria uma pressão mais positiva sobre o petróleo quanto que a China faz parte deste mundo que cresceria mais do que o esperado e como esses dados que foram divulgados hoje pela noite e até na semana passada de balança comercial abaixo do esperado de vendas do varejo de produção industrial até alguns dados de inflação para a China eles preocupam ou não o investidor que está olhando para o setor de petróleo para minério de ferro já é carta marcada a gente já sabe qual que é a relação agora para o petróleo direto ou indiretamente a China impacta este nosso mercado brasileiro? Sim impacta muito fortemente o impacto vem pelo preço do barril de petróleo se eles estão com a atividade econômica mais ativa lá eles vão precisar consumir mais combustíveis que isso demanda petróleo se eles precisam de mais combustíveis então o preço do barril de petróleo sobe a inflação aqui ela aumenta tudo aumenta no início do ano a gente estava com uma expectativa que a reabertura da China depois do Covid poderia realmente bombar muito o preço do barril de petróleo mas o que não aconteceu como esperado então sim é muito relevante da maneira que se desenvolveu lá isso pode impactar bastante as ações petrolíferas olhos atentos ao mercado chinês olhos atentos à cotação do petróleo no mercado internacional que pode fazer bastante preço aqui para as nossas empresas brasileiras e claro olhos atentos na BMC News que aqui a gente vai trazer as principais notícias do segmento mas também de outros setores aqui da nossa economia brasileira e internacional gostaria de agradecer imensamente a participação hoje Matheus muito obrigado mesmo por dedicar parte do seu tempo a conversar conosco agradeço por ter aceito esse nosso convite e compartilhado parte do seu conhecimento sobre este segmento sobre Petrobras outras empresas do setor de petróleo muito obrigado mesmo muito obrigado maravilha últimas atualizações antes de eu entregar propriamente dito o nosso programa o BMC Market que daqui a pouco já está chegando na nossa programação sei que tem gente que aparece por aqui esperando aguardando ansiosamente pelo BMC Market hoje Felipe Nascimento e Marcos Saravalli vão discutir os principais assuntos do dia e assunto não falta tem bastante coisa aí no nosso radar tem bastante coisa movimentando o mercado forças contrárias aqui atuando sobre o mercado financeiro brasileiro e a gente vê isso claro na oscilação na volatilidade no nosso índice neste comecinho de negociação eu falo nesse comecinho porque de manhã nós tínhamos um cenário agora pela tarde o cenário se alternou totalmente nós viramos o sinal novamente 0,18% de queda Ibovespa em patamar negativo eu não queria dar essa notícia mas claro olhando para o mercado internacional e olhando para o que estava segurando o Ibov no positivo uma hora ou outra teria de acontecer essa força vendedora ela ganharia 200 compradores aqui no nosso mercado brasileiro então 11º dia consecutivo de queda para o Ibovespa 0,20% de queda neste momento no mês soma 4,40% lembrando que essa queda no mês pode estar relacionada também a saída de capital estrangeiro até o último dia 10 nós tínhamos mais de 7 bilhões de reais que saíram do mercado brasileiro de dinheiro estrangeiro então 7 bilhões de reais foram retirados aqui da Bolsa de Valores o que pode estar fazendo também uma pressão mais negativa para o nosso principal índice acionário então gringo está se mandando mas claro já deixou bastante dinheiro por aqui o saldo ainda é muito alto de entrada de capital estrangeiro nestes primeiros 6 meses se a gente descontar o mês de agosto foram 20 bilhões de reais que nós tínhamos de saldo positivo de entrada de capital estrangeiro dentre os primeiros 6 meses do ano então bastante entrada no começo favoreceu o movimento positivo do Ibovespa e agora a saída de dinheiro estrangeiro também favorece esse movimento de queda que entra no seu 11º dia consecutivo vamos ver se fecha assim espero que não eu quero dar notícia positiva mas parece aqui que os vendedores estão ganhando neste momento para o dólar futuro nós temos 0,44% de alta ainda nos 5 reais desde o começo do dia não vejo o dólar estabilizar esses 5 reais sempre oscilando para cima para baixo encostavam nos 5 reais e caí encostavam e caí agora parece que segurou pelo menos ao longo deste nosso programa a gente ia olhar para a cotação no começo do BBC Stock e a cotação agora a gente está praticamente em paridade então 5 reais cravado para o dólar voltou a este patamar que nós não vimos há um bom tempo já tentamos encostar aqui neste patamar dos 5 mas desde que a moeda começou a cair com mais intensidade a gente não negociava neste intervalo de preços Petrobras 2.55% de alta agora em patamar negativo em relação ao preço de abertura a gente teve um gap de abertura muito alto o papel ficou até mais tempo do que o comum em leilão mas perdeu essa força ao longo do dia inclusive se a gente conseguir esticar aqui o gráfico para hora em hora nós temos um movimento que dá para ser percebido ao longo desde a abertura do mercado a gente abriu lá em cima e fomos caindo consecutivamente nas horas posteriores a abertura do nosso Ibovespa e a abertura da negociação de papéis aqui no mercado brasileiro para o setor de petróleo Petro 4 e Petro 3 ainda no positivo Petro Rio 3.81% de queda ainda é um movimento bem negativo para Petro Rio neste dia de queda como eu mencionava há pouco para o petróleo no mercado internacional mais de 1% para o petróleo branch e mais de 2% para o petróleo WTI queda no mercado internacional de petróleo que faz pressão negativa para essas companhias eu vou ficando por aqui mas lembrando logo em seguida depois do intervalo tem BMC Market chegando na área Felipe Nascimento e Marcos Saravalli discutem os principais assuntos do dia um abraço a todos e tchau tchau o que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News são 24 horas de programação para ajudar o investidor com a melhor tomada de decisão independência e jornalismo sério não estamos plugados em nenhuma instituição financeira isso nos dá liberdade de levar a informação